Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online Localizações de área do evento dos Traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágio Galerinha, hoje eu tô de volta aqui na minha conta, tá? Mas eu vou tá trazendo aí os shorts na conta do meu filho lá Que eu venho trazendo na semana toda pra te mostrar aí a coleta do traje do pirata, beleza? Mas chega de enrolação e bora lá pra primeira localização Que tá aqui em deserto de Gran Senhora Tô em sessão pública que tem 24 pessoas aqui, mano Tô achando que qualquer hora alguém vai me explodir aqui Mas a primeira localização, galera, tá aqui, tá? No deserto de Gran Senhora, atrás dessa casa aqui Já vou tá mostrando aqui o mapa Só você vir por aqui, ó, o carinha vai tá aqui atrás É esse aqui, tá? Que é o primeiro traficante Só você falar com ele, você vai tá vendendo seus produtos A localização precisa dele, mano, tá bem aqui, ó, tá? Cheguei aqui da pista do Trevo, você vem reto aqui, ó Você vai tá encontrando ele bem aqui, tá? Aqui no deserto de Gran Senhora, beleza? Então já vamos aí pra segunda localização antes que chegue alguém que me mate aqui É verdade Quer dizer, às vezes não Já o segundo traficante, galerinha, tá aqui no terminal de ônibus Que, por sinal, tá lotado hoje Olha só, mano, como tem ônibus aqui, mano Sessão pública dá bastante ônibus aqui, hein? Ele tá aqui nesse estacionamento, tá? Só você chegar aqui, ó, é esse carinha aqui Aqui você vai tá vendo esses produtos Aqui são os produtos que ele tá pagando aqui hoje E a localização precisa dele tá bem aqui, tá? Ó, só você chegar aqui nessa região aqui Próxima que é esse segundo cinema aqui Que é o cinema número 1, né? Aliás, próximo aqui também é a roupas brinco número 1 Essa lojinha de roupa E você já vai tá despawnando ele aqui no seu mapa E você só chegar aqui E lembrar que ele tá aqui no terminal de ônibus, beleza? Esse aqui é o segundo traficante E já bora ir pro terceiro, simbora E já o terceiro traficante, galera Tá aqui em Cipreflex, né? Cipreflex aqui, ó Se você entrar aqui atrás, você vem dali Ali pra trás a gente tem o... O encontro de carro de Los Santos Você vem reto Depois você passa e entra aqui, ó Nessa rua aqui, tá? Chegando aqui eu já vou tá mostrando aqui A localização certinha dele aqui, ó É esse cara aqui, tá? Vamos enquecer os produtos que ele tá pagando hoje Tá? E a localização precisa dele Como eu falei bem aqui, ó Tá? Você vem aqui do encontro de carro de Los Santos Vem, passa aqui, dobra aqui Quando chegar aqui nessa região Já vai spawnar no seu mapa aí A localização dele que vem aqui, beleza? Então essa é a terceira localização Já deixa aquele likezão E bora aí agora pra localização da Ganvan de hoje Lembrando que amanhã As armas da Ganvan vão estar mudando, galera, tá? Então amanhã é possível vir aí a Hayogan Tá? Pra galera que tá esperando aí o canhão elétrico É possível que amanhã venha aí Porque já faz duas semanas que ela não vem, beleza? E a localização, galera, da Ganvan Tá aqui embaixo do prédio vermelho, tá? Já tem cara aqui Tão na trocação aqui Espero que ninguém me mate aqui Essa aqui é a localização da Ganvan Inclusive já tem um carinha aqui, ó Aqui tá a Ganvan, tá? Pra você chegar aqui na localização Ela tá bem aqui em Little Siu Embaixo do prédio vermelho, né? Mais precisamente Próxima com essas corridas aqui Você pode pegar como um ponto de referência Essa loja de arma aqui também Amo, neste número 5 E vir pra cá Dessas três vias aqui Dessas quatro vias aqui Que você vai estar encontrando aqui embaixo Do prédio, beleza? Essa aqui é a Ganvan E as armas que estão disponíveis pra hoje São chave inglesa Fuzil avançado Lança mistério guiado Trabuco, pistola, migradora, escopeta E ainda destruidora de lares Lembrando que amanhã Muda aí as armas daqui da Ganvan, beleza? E agora, galera Não menos importante Vamos lá pra Pra coleta do baú do naufrágio Beleza? Vamos lá que é pra você Após sete baús coletados Você consegue pegar aí O traje da fronteira Simbora E o traje da fronteira, galera Você vai pegar por ponto de referência Essa munição aqui tem meio que atrás Onde eu tô passando Que eu vou estar mostrando já já Pra vocês no mapa certinho Você vem por aqui Nessa descida aqui, tá? Aqui em Barranquenion Aqui em Chumash Meio que Barranquenion Aqui tem esse bunker Você vai descer aqui do lado Aqui, ó Desce bunker aqui E tá bem aqui Tá bem fácil, tá? Só você chegar aqui nessa praia Aqui, ó Tá aqui ele Aqui que você vai estar encontrando ele Tá, ó Tá fácil, fácil Esse aqui Eu vou abrir aqui no mapa Mostra a localização dele Como eu disse Aqui em Barranquenion Meio que Chumash, né? Tem esse bunker aqui Tem aqui Tem essa loja de arma Que a gente passou ali Que é a munição número 8 Você vem direto Desce aqui nessa curvinha E você vai estar dando de cara Com ele bem aqui, beleza? Aí é só você coletar ele E é 2 mil É... 25 mil Aliás, né? Um bônus Mais 2 mil de RP E se for o sétimo baú Você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? E aí pra você equipar ele É só você ir numa loja Que tem a guarda-roupa Ou no seu apartamento E tá equipando ele Bem, galera Essas foram as localizações Deixa seu likezão aí Se inscreve se não for inscrito Valeu, tamo junto É nóis Simbora Ui E aí Re, І likezão aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.